A gondoleira Eu quero gravar esse sino tocando A igreja tocando A Hora da Ave Maria Guggenheim Collection Guggenheim Guggenheim Olha os gondoleira Tem bastante aqui Aqui é grupo Faz muita força Olha as pontinhas Você viu as pontinhas? Não Olha esse ai Acho que ele deve ser o encantador Vai Não pode ficar Ou não Não pode ficar Obrigado.